Olá, meu amigo e minha amiga! Nos encontramos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus a fim de descobrir qual é a sua vontade para nós nesse dia. Porque o segredo do sucesso é viver no centro da vontade de Deus e a vontade de Deus está revelada na sua Palavra. E usamos a lição da Escola Sabatina como guia para descobrir qual é essa vontade. Vamos juntos? Nada temer quando tememos a Deus. Olha, Deus mandou uma mensagem para Isaías. Isaías, claro, diante de tamanha comoção militar, diante das mensagens reveladoras do Senhor Deus a ele, para que ele transmitisse a Acássia. Ele poderia temer, mas Deus mandou uma mensagem para ele. Eu gostaria de compartilhar essa mensagem contigo, que está lá em Isaías 8, versículo 12, que diz Deus havia dito para Isaías, olha, não tema o que eles estão temendo, porque esse temor que eles têm, apesar de ser bem real, não é a maior ameaça que está sobre eles. A maior ameaça que está sobre eles é os juízos divinos que haveria de ser derramados sobre eles. Ou seja, o que eles temem é o poder do rei da Síria e o poder de Israel do Norte, o poder da Síria. Mas eles deveriam temer a mim. Meu amigo, minha amiga, deixa eu dizer uma coisa para você. Olha, o que é temer a Deus? Parece uma mensagem contraditória, porque a Bíblia fala que no verdadeiro amor não há temor ou não há medo. Está lá em 1 João capítulo 4. No verdadeiro amor não há medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas não há contradição aqui alguma, porque temer ao Senhor é respeitá-lo. Nós sabemos exatamente quem somos e temos consciência de quem ele é. Somos seres humanos criados por Deus. Somos criaturas das suas mãos. E ele é o infinito mantenedor e criador do universo. Ao reconhecermos a soberania de Deus, nós somos levados ao temor. Por quê? Porque, imagina, se ele tiver amor a nós, como ele tem, se nós formos amigos íntimos e temos compartilhados uns com o outro amor, claro que mesmo que ele tenha um poder descomunal, nós não temeremos no sentido que ele possa nos fazer mal. Não. Nós iremos amá-lo. Nós iremos respeitá-lo. Agora, se nós não fizermos a sua vontade e ele nos ameaçar, amigo, ele é tão poderoso que não adianta nós corrermos e escondermos, porque o mal haverá de nos alcançar. Lembre-se das palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, que diz Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Temer a Deus é uma mensagem central na Bíblia. As três mensagens angélicas do capítulo 14 de Apocalipse nos diz assim, Temei a Deus e dá-lhe glória. Diz a Bíblia que o anjo saiu voando pelo meio do céu tendo o Evangelho eterno para pregar para todos que habitam na terra, dizendo, Temei a Deus e dá-lhe glória. Você se lembra que quando Deus quis testar a fé de Abraão, ele pediu seu filho como sacrifício. Diz a Bíblia que ele ofereceu a Isaac. Quando ele foi para matar Isaac, um anjo lhe disse, Não faça mal ao garoto, porque agora seis que temes ao Senhor. Temor do Senhor é um tema central na Bíblia. É importante que nós temamos a Deus, que nós o respeitemos, que nós o amemos de todo o nosso coração, que nós o coloquemos em primeiro lugar em nossa vida. Deus havia dito para Isaías, Diga para eles que eles não deveriam temer rei algum, exército algum, por mais inumerável e forte e bem treinado e bem equipado que esse exército fosse. Eles devem temer a mim, que sou Deus do Universo, o Senhor de toda a terra. Essa foi a mensagem, essa foi a mensagem de Deus àquele povo. Meu amigo, minha amiga, olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Não tema nada nesse mundo a não ser a Deus. É claro que o seu relacionamento com Deus é um relacionamento de amizade. O próprio Jesus diz que você é um amigo dEle, que você é um filho amado. Deus é nosso Pai Celestial, que tem por nós amor e misericórdia. Mas não se esqueça, Deus é soberano. Se Ele lhe pedir alguma coisa que você não entende, pergunto, você mesmo assim está disposto a obedecê-Lo? Mesmo sem entender a sua ordem? Se você ter Deus como o primeiro na sua vida, o soberano da sua existência, se você ter o verdadeiro temor de Deus no seu coração, você não irá ter dúvidas. Ainda que eu não entenda o que Deus está me pedindo, obedecerei, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que a gente não entende, que não tem explicação. Às vezes é uma perca trágica. Por que, Senhor, isso se abateu sobre mim? Aqueles que temem ao Senhor, mesmo sem a resposta, ainda dão glórias ao nome de Deus. Sabendo que em Deus há justiça, sabendo que em Deus há misericórdia e amor, e que todo o mal que se abateu sobre Ele, certamente não veio do próprio Deus, são consequências da vida, e que Deus está usando todas essas coisas para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, diz a sua palavra. Meu amigo, minha amiga, Deus espera que eu e você mantenhamos a nossa fé firme, e que nós possamos temê-lo acima de qualquer coisa, e possamos dar honra e glória ao nome do nosso Deus. E aí, eu pergunto para você, você está disposto a viver dessa maneira? Espero que sim. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, e ore comigo. Pai querido, tu és o infinito soberano do universo, tu és o Deus criador de todas as coisas, tu és aquele que sustenta nas mãos tudo o que existe, inclusive a nossa vida. Pai, o Senhor é soberano, e aceitamos essa soberania. Somos pecadores, somos pequenos, insignificantes até, mas aceitamos o seu senhorio sobre nós. Nos ajude a temer o Senhor, nos ajude a amá-lo, reverenciá-lo, e respeitá-lo acima de qualquer coisa, que nós possamos transmitir esse mesmo sentimento às pessoas que estão ao nosso redor. Nos abençoe hoje, Senhor, com essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém.